Olha, eu quero deixar um recado Pro testemunho de Jeová que eu tô em casa, viu? Na hora que quiser vir, pode vir Aquele tempo que você estava batendo aqui Eu não tava aqui mesmo, não Eu tinha saído Mas eu tô em casa esse dia tudinho, não vou sair Ô meu povo, vem, bate aqui na porta aqui Pode vir, ó, eu tô em casa, eu atendo na hora Na hora que bater, eu atendo O testemunho de Jeová, pode vir Ô meu... Pode vir, gente, vem Não fica com medo não, vem Ô meu povo Quando eu não tava aqui, todos os testemunhos de Jeová Vivia batendo na porta Ô meu povo, vem aí, vem, pode vir Se o testemunho de Jeová estiver me ouvindo aí A porta tá aberta, eu vou deixar tudo aberto aqui Não vai ficar nada fechado Porque eu quero receber Receber visita